Que é a sensação do momento! Recebam com muito carinho no palco! Marcinho! Sensação! Arrebenta, garoto! Alô, minha galera do Terraço Rio de Janeiro! Música Avisa que a sensação chegou Quero ver a galera cantar bem alto, liga aí! Assim ó! Olha tá pensando o que cê tá achando Mas chega agora que depois esquece Muito não me merece não É mais um jogo Tô revertendo a situação Quero ver a galera soltar a voz comigo! Um, dois, três, vai! Música 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 Eu não ouvi a torcida do Flamengo, não Tem flamenguista aí? Tem, papai? Oi Música nova Marcinho Sedaçã e Zé Felipe, viu? Vamos ver se a galera sabe cantar essa comigo Sucesso novo, sucesso nosso É mais ou menos assim, ó Oi, vai Tu pode me evitar Mas não vai conseguir E aí? Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo E as meninas Vai Fazendo dó Fazendo dó Fazendo dó Mais um sucesso nosso aí Raza Eu disse vai Vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecido Se prepara que tu vai sofrer Tá Tchau Quando a palavra acabar Quando o seu corre passar Quando a ressaca de saudade Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim A galera vai cantar comigo Lá Tu pode Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Vai Chama Fazendo 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 Tá Cadiz Vai Olha Tu pode me evitar Pode me bloquear Vai Não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Vai papai Vai papai Fazendo 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 Bota No piso Fazendo 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 Chama 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 E aí E aí Vai Vai achando Que não vai E vai ser Molezinho Esqueci Se prepara Que tu vai sofrer Vão Toda balada Acabar Quando o seu corre passar Toda ressaca De saudade Só não esquece Que eu te avisei Ia ser Assim Baixe Minha Bota Tu pode Mas não vai conseguir Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo Só na pancada Papai Vai Vai Fazendo Vai Chama Tu pode Pode Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Ao vivo Papai Bora índio Bora índio Fazendo 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 Chama Meu pinzeiro Chama Da peixão Aí papai Agora gostei Vai lá pegar Da luz Bora meu Ó i weekly Vai Chama Chama Ó i HEI Oh 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 Quem gostou dá um gritão? Bora mais um show no party, uma atrás da outra sem tirar de dentro Mais uma nossa aí, vamos dançar pra lá meu povo Olha a pregada, olha o swing do papá Olha a pregada, olha o swing do papá Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tatuapanha acalejou Eu tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Ou se prepara pra sofrer, se prepara Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha Segura, pai, segura, pai Olha a pregada, olha o swing Esse tempo de correr atrás já passou Esse coraçãozinho aqui de tatuapanha acalejou Eu tô me amando, eu tô me amando Eu tô me amando, mas dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor Se prepara pra sofrer, se prepara pra roer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, bora meu então Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer, meu filho Ai, aquela laguinha chorou Vai, chama Quando eu ver essa boquinha, outra boquinha Bota no sol ali Arrasa Maguita, segura o celular, Maguita Bora dançar porra, bora dançar piseiro, papai O som dos paredões É um atrás da outra sem tirar de dentro, né perigão? Ó, ó, vai, vai Chama na pressão dos paredões Ai Chama na pressão A dança porra, bebê Ai A barburema tá mentindo Oi Oi E aí E aí Vai Não gosta da minha cara, do meu jeito Olha como eu Vai lá pegar nós, eu sou o menino do papai Ah 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 Tão falando pra geral O que eu vivo assim? Diz que eu não tô no jeito Tu é que paga meus boletos, porra Eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até tá liso Mas nós sabe luxar Tão falando pra geral O que eu vivo assim? Diz que eu não tô no jeito Eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até tá liso Mas nós sabe luxar Não gosta da minha cara, do meu jeito Tão falando pra geral O que eu vivo assim? Diz que eu não tô no jeito 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 Quem é que paga meus boletos? Eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até tá liso Hein? Não gosta da minha cara, do meu jeito Olha como eu Pazô Pazô Vai lá pegada, olha o juízo do papai Vai, 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 chapa Vai lá pegada, meu irmão Ó, ó O bicho é bom, mas fica saindo da orelha Bora mais uma papai Faz o menino descer até o chão Deixa assim, deixa assim Deixa assim, ó Ó, 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 ó Vai, chapa da presão dos varredores Eita Ela soa demais E pina na bunda vem Joga nasci pro papai Vai, 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 vai Vai, pina na bunda vem E ela se garante nasce Ela é bandida da quebrada E ela se... Deixa a forró, ó, nego doido Vai, vai, machuca, machuca Só mais amiguinha pra fazer a posição Só cair aqui, outro mata aí, vindo aí A morelinha senta A galeguinha senta E a ruivinha senta E vai sentar Bem gostosinho Senta, 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 vai Senta, senta, senta No colo do pai Senta, senta, senta Bota pisando, bota suí Segura, Magrita Olha a pegada, meu filho Vai, vai Vai Ela só demais Vem, empina na bunda Vem, jogando assim pro pai Eita Essas menina tá demais Empina na bunda Ela se garante nasce Ela é bandida da quebrada E ela se garante nasce Pega uma guida, pega uma guida Vai Vai Chama mais uma amiguinha pra fazer a posição Chama mais uma amiguinha aí Vai A morelinha senta A galeguinha E a ruivinha Bora, meu filho, bora Vai E vai sentando Bem gostosinho Senta, 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 vai Senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Bora, Muri Indührming Vá O chão do espalha é знаю, meu filho Oh Eu Vai Carol Só vai dar duas Shells Pusadras Entrando que labour Putai Chafan Romão Olha Poxa, teclados Eu 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 E chorou, Babalu É mais uma sensação E aí, a galera vai cantar comigo assim, ó Eu tô aqui sofrendo na solidão É que eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia A mulher tá gostosa, ela é propícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente e a sentada é diferente A galera solta a voz comigo aí Aqui saudade daquela doação Eu disse, volta, rapariga Com você é mais um justo e um delírio E você desde me hesita, manda eu colocar de novo Galo nas atrasas é gostosa demais Eu tô aqui sofrendo na solidão Tá difícil pra mim É que eu me afoguei no golpe A mulher tá gostosa, ela é propícia demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Veja até com a tua mente Vai, tchau Volta, rapariga Com você Ai, 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 ai E foda é essa, papai Volta, rapariga Com você é mais um justo e um delírio Colocou, você desde me hesita, manda eu colocar de novo Aquela nossa atrasa é gostosa demais Volta, rapariga Com você é mais gostoso, bebê Aquela nossa atrasa é gostosa demais Volta, rapariga O nome dela é Murilo Produções de Avento Tem que respeitar o boy E cabelo é esse, papai Vaca do piseiro, meu filho Vai na pegada no swing do papai Ei, bora, bora, bora Isso é uma sensação Vai tocar no paredão Volta, rapariga Bora, baju Olha a pegada no swing do papai Pai Chama, ei, ei O sexta-feira é dia de condição Passa a toque porção E sexta-feira é dia de ensalvenga Dormir junto com os vindingos Casado, cívico, masquenga O sexta-feira Olha aí, olha aí Pera o camarote Vamos nessa porra, bebê E sexta-feira é dia de ensalvenga Dormir junto As meninas vão descer até o chão agora, vai Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rave tá no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Bota no piseiro papá O bicho é bom, mas fica soltando né Vai, chava, chava no piseiro do papai Bola nessa porra, bola nessa piseira E aí, o sexta-feira é dia de condição Mas já tá aqui com o sol E sexta-feira é dia de ensalvega Dormir junto com os meninos Casando, se viu com a cega O sexta-feira, hein Adolenta lá embaixo, Adolenta Ó, bora Lu, vai Ah, meu filho Vamos dançar porra, negos dois Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, jogo minha rabeta no chão Eu gosto, desço em cima do paredão Eu gosto, eu gosto, eu gosto Vai, meu filho Olha a pegada, olha o sorriso Vamos dançar forró, bora dançar piseiro Murilo Agora vai Pra que eu fui me apaixonar por essa Vai E só que me usa e deu já Me calma, como é que não calma nessa Pra que eu fui me apaixonar por essa maluca Por essa bandida No Ceará tamo junto Todo mundo falou Pra não jornar mais o meu coração jornou É que ela tem fama Vai, olha a pegada É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apressionar se preparar pro sofrimento É que eu sento, certo, certo Vai, vai, vai Se se apressionar se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apressionar se preparar pro sofrimento É que eu sento, certo, certo Eu sento sem sentimento Se se apressionar se preparar pro sofrimento Eu fui me apaixonar por essa Eu só quis me usar Me deu um chá de cama Como é que não calma E nessa safada Todo mundo falou Pra não jornar mais o meu coração É que ela tem fama É rir o amor É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apressionar se preparar pro sofrimento É que eu sento, certo, certo Eu sento sem sentimento É que eu jogo sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apressionar se preparar pro sofrimento Chama, chama Vem aqui, marido Se apressionar se preparar pro sofrimento É o rio, ó O cara de Barborema Tamo junto, né? Da Paraíba, vô Chorou, papai Vai Ah, ah, ah O som dos palestrões É que eu fico sem sentimento Apaga a luz E toma E toma Agora eu vou pro lado do palco Vai Chama Arrasa Vai Vai Processo, meu parceiro Vira o pisou Eita porra Essas meninas tá demais Rebalando com força Vem jogando assim Eita porra Essas novinhas tá demais Ei O baile tá lotado Geral pedendo a linha Escolhe que tu quer poder do beco na novinha Sempre no chão reculando Vai rolar uma fugidinha Escolhe que tu quer poder do beco na cozinha E a troca do lazer é bobo com as amiguinhas Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Escolhe que tu quer poder do beco na cozinha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Toma, vai, não venha Escolhe que tu quer poder do beco na cozinha E a troca do lazer é bobo com as amiguinhas Toma, vai, não venha Escolhe que tu quer poder do beco na cozinha Toma, vai, não venha Fala no Guia, toma para o Guia É o som do Espada e nós já viva Do Espada e do Terra sempre respeita Ó, ó, vamos dançar, vamos capa aí Ô, 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 maguita Xixi, maré, caralho Eita, fosa Ó, tem que respeitar o Rio de Janeiro, viu, papai Pressão demais, bebê Aí, segura aí, papai, segura, papai Bora mais um, que o chão não para, viu, começou agora, viu Vamos até amanhecer o dia hoje, bota pinzeiro pra galera dançar Meu parceiro Murilo Produções Galera, lembrando que amanhã domingão tem Vou tá lá no Park Shop, viu Todo mundo convidado Vai ser pressão demais, viu Meu parceiro é o regaça, vá Regaça Pai Tchau Asa Vamos dançar porra, meu povo E aí, e aí O nosso som é massa e você vai Fiseiro tá rolando e não pode parar Desça na roça é assim Bota na pegada, vaza Vai lá, vai, desça assim pra mim Se joga, meu parceiro Se joga, meu parceiro Chamega O piseiro vai Bora aí, Niumi Onde, pancadão Vai Tchau É o som dos tolerantes, meu filho Já ouviu no terraço Tchau O nosso som é massa e você vai Fiseiro tá rolando e não pode parar Não Desça na roça é assim Segura a minha mão que você roda Bebê E dança assim Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo Pra roda do piseiro Vai Vem de ladinho que eu te ensino Vai Dança assim pra mim E joga no parceiro Vai, papai Vai Chamega O piseiro vai Bota na pegada, meu Eu Bora, menino Pra do céu Já vem da onda, vela Essa é a minha galera No som dos paredões Sim, 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 sim Simbora Bora mais uma pra tomar cachaça agora Vando lembra da gente Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga Sabe que o hackeiro aqui te deixa louco Bota na pegada pra galera Não só A sensação dos valedão Para essa alfoneira E a galera vai cantar comigo aí Ei Quando é que cê tá E fala pra mim Se vai rolar Sei que já Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hackeiro aqui te deixa louco Quando lembra da gente Tô pra tirar da roupa Aí cê vai querer o meu beijão na boca Aí Liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hackeiro Ei Que cabelo é esse papai Da sensação Vem meu filho Vem Quando é que cê tá Fala pra mim Se vai rolar papai Sei que já Mas você insiste se esconder É só dessa mensagem Isso é maldade Eu quero ficar com você Quando lembra da gente Aí cê vai querer o meu beijão na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o hackeiro aqui te deixa louco Quando lembra da gente Tô pra tirar da roupa Aí cê vai Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A sensação aqui te deixa louco Vai papai A sensação dos paredões Bora parceiro Ui Bora meu filho Vai É o som dos paredões papai Bora gringia Bora gringia Vai Onde é que cê tá Fala pra mim Que vai rolar A galera de Alagoas Já é marcando presença aí Chorou foi tudo viu Bora mais um choro Para papai Meu sucesso meu parceiro Big Love O homem é bom Mas espetacular Bora Big Love Meu amor Ainda é seu E aí Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão E que esse amor Vai É Todinho seu Nunca pare Nunca pense Nunca Eu Nunca perca a razão Esse amor Que me leva Me faz sonhar Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Que me leva A loucura Me faz sonhar Enlouquecer Ai 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 Vem me dar prazer Meu amor É Todinho seu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não E é uma banda Nunca perca a razão Bora louro Bora louro Espaço terra Chorou É Bom de verdade Meu amor Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não E nunca Pega a razão Ai Esse amor É Todinho seu Nunca pare Nunca pede Nunca perca a razão Esse amor Que me leva Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Esse amor Me faz sonhar Me faz sonhar Enlouquecer Você Minha vida é meu céu Ai 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 Vem me dar prazer Esse amor Ainda é seu Ainda é seu Nunca pare Nunca pense Nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Esse amor É Todinho seu Nunca pare Nunca perca Nunca perca a razão Bora papai De verdade Bora Daniel Perigo Olha a pressão Apaga a luz Apaga a luz Vamos fuleirar Bora papai Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai 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 Sucesso nosso Se a Baciu Bebê É pra tocar Dos valedões Tá no ouvido Senta o chão Vai Vai Chama Chama Ô liga o som Aumenta o som Do paredão Ô liga o som Vai Olha se liga Que as meninas Vai botar a pressão Í Vem Ó Ô liga o som Vai Aumenta o som Do paredão Ô liga o som Aumenta o som Do paredão Se liga que meu Inhumigo Sai botar a pressão Se liga que as meninas Vai Ela se coloca Em frente ao paredão Bota a mão no joelho Hã 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 Ela se coloca Em frente ao paredão Bota a mão no joelho E joga o rabidão Vai Empina 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 E vai Nascendo o rabidão Empina Ô Bora aqui Bora meu filho Bora Olha aqui Pini 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 Bota a mão no paredão Empina Empina Vai descendo até o chão Empina 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 o rabidão Ah Jô O som dos paredões Chega É ao vivo no espaço Terraço Manda Essa porra Minha galera Vai Chama Chama Se liga Se liga Se liga Se liga com as boizinhas Vai botar pressão Se liga com as meninas Ela fica louca Em frente ao paredão Bota a mão no joelho Ela fica doida Em frente ao paredão Bota a mão no joelho Joga Pini Repina 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 Olha que fina Repina Repina o rabidão Repina Repina Vai descendo até o chão Repina 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 Ó Ó Ó Ó Vai matar Vai Olha a pra cata Olha o swing Olha o swing Do papai Vai Vai Se liga Se liga Repina 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 Me abasteça Vai Bota as meninas Pra dançar Papai Vai É azul Vai A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar O passatempo dele é fazer raiva E no meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E no dele É que com ele você tenta E tá causada de mim Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a baga no fundo, vai É que com ele você tenta E tá causada de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até o tapé é diferente Deixa a baga no fundo Bora! A sua amiga veio me falar E logo depois E você foi desabafar O passatempo dele é fazer raiva E no meu era fazer amor Na minha cama dormia pelada E no dele É que com ele você tenta Comigo você chega e senta Tá causada de mim Ai Sabe que comigo até o tapé é diferente E deixa a baga no fundo Mexa aqui Fora do bisão Tô passando o Daniel Perigão Bora Daniel, bora Daniel Vai, vai Agora foi papai Segura Segura Tem que respeitar a minha galera do Rio de Janeiro Pressão demais, bebê Forró não para, vamos dar furando Oi Ai Sabe do bisão Ô Mica, ô Mica Vai menino, vai menino E aí Você me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Bota a raba pra mexer Tomei desolvinho a posição Que vai querer Pina pra sensação Você me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Tomei desolvinho a posição Pina pra sensação Que o pangal vai te bater Oi Oi O bicho é bom Vai cair O bicho é bom Vai cair Bota a raba pra mexer Me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra quicar Tomei desolvinho a posição Que vai querer Pina pra sensação Que o pangal vai te bater E bota a raba pra mexer Vai E bota a raba pra mexer O bicho é bom O bicho é bom É o som dos pangal vai te bater O bicho é bom E é o bicho é bom E é o bicho é bom O bicho é bom Bota na pegada do papai Fiquei nada de namorar, voltaria Eu fui pro baile da Colômbia Fiquei nada de namorar, já voltaria 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 Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde, não judei um balde, pô Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde, pô Se eu tô no Mandela, de copo pro alto do nada Chegou sua amiga, safadona, pau, pau, pau Toma a salvadora, pau, pau, pau Me toma a salvadora, pau, 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 pau Toma na jereca Bota na pegada do papai E nada de namorar O baile da Colômbia E você tem um pau de novo E nada de namorar Que a putaria é mais gostoso O baile da Colômbia O baile da Colômbia Em busca de um balde, não judei um balde, pô Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde, não judei um balde, pô Separei de novo, tô partindo por Mandela Em busca de um balde, não judei um balde, pô Já tô no Mandela, de copo pro alto do nada Chegou sua amiga, safadona, pau, pau, pau Toma a salvadora Toma a salvadora Toma a salvadora E toma a salvadora Olha aqui, toma na jereca Toma a salvadora Bota na pegada do papai Isso é uma banda, hein? Isso é uma banda, hein? Agora é, né, papai? Agora é, né? Ei... Vamos botar, né? Vamos aparecer, bora Chama Daniel Pedigão é o nome da fera, viu? Meu parceiro louro Estourado é ele, viu? Pegada de verdade Bora, mix Bora, mix Pão! Pão, 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 pão Isso é mais um papo dos outros, vai Ó, viu, no Rio de Janeiro É do movimento que ela gosta De pego de frente, de pego de coxa Que chance de maria que vai jogando o rabetão Mas no movimento que ela gosta Vai, meninas Vai, menina Vai Joga, joga, joga Joga, joga Joga, joga O seu bumbum na tropa Joga, joga, joga Joga, joga A galera tá lá embaixo, a galera Vai Joga, joga Joga Joga, joga Joga, joga Joga o seu bumbum na tropa Joga, joga Joga O piseiro come no seu É do movimento que ela gosta De pego de frente, de pego de coxa Que chance de maria que vai jogando o rabetão É do movimento Vai, menina Vai, menina Joga, joga Joga Joga, joga Joga, joga O seu bumbum na tropa Vai Bota swing Bota piseiro Vai Joga, joga Murilo Paulo Sonho Joga o seu bumbum na tropa Joga, joga 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 o seu bumbum na tropa É macio É macio, bebê 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 Hoje o reggae é lá em casa Já chamei, foi as meninas Outras elas vão ligar A danada enlouqueceu E olha o que aconteceu Tomou uma coisa louca Vem com a dor de zíper Hoje o reggae é lá em casa Já chamei, foi as meninas A danada enlouqueceu E olha o que aconteceu Ela tomou uma coisa louca Vem com dor e se perdeu Depois ela ficou falando assim ó Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Botei uma bala boa Eu botei uma bala boa Botei uma bala boa Eu botei uma bala boa Uma bala que bate a lomba Eu que já botei O copo dessa piranha Ai, 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 ai Botei uma bala boa Uma bala que bate a lomba Botei uma bala boa Ó, 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 ó Botei uma bala boa Hoje o reggae é lá em casa Já chamei, foi as meninas Todas elas vão ligar A danada enlouqueceu E olha o que aconteceu Tomou uma coisa louca Vem com dor e se perdeu Depois ela ficou falando assim Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Sabotaram meu copo, fudeu Me tacaram balinha Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu que sabotei O copo dessa piranha Eu que sabotei Botei uma bala boa Uma bala que bate a lomba Botei uma bala boa Ó, ó Eu botei uma bala boa Uma bala que bate a lomba Botei uma bala boa, uma bala de baixa bomba Botei uma bala boa, vai Botei uma bala boa Botei uma bala boa Arrasou O bar, falei Toma, toma, toma que é de graça Arrasou Não dá pra chavar o meu pão, não Vou apagar aqui embaixo Apaga a luz e toma, vá Hein? É o som dos válidos aí no meio Ela brudou no balhão Toda descovia, essa novinha ela é louca Ela brudou no balhão Toda descovia, essa novinha ela é louca Ela é doido, é São Paulo Ela é brudou no balhão Essas meninas ela é louca Ela é durca, essa varsa Ela brudou no balhão Essas novinhas ela é louca Eu vou te pujar 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 Ela brotou no bailão Toda desorriada Ela brotou no bailão Essas vozinhas Ela brotou no bailão Toda desorriada Essa novinha Ela é louca Ela é doida Essa alfada Oi! Essas meninas Ela é louca Ela é doida Essa alfada Dois de quebrada Cagura Não só perde Ela é doida Sequência de vacuna Até que ela não vai aumentar Pode te esconder Que uma hora eu vou te achar E eu vou te pujar Eu vou te pujar E eu vou te pujar Que uma hora eu vou te pujar E eu vou te pujar E eu vou te pujar Venda ela certa Se a gente vai De vacuna Ela não vai aumentar Não pode se esconder Agora eu vou te achar E eu vou te pujar Que uma hora eu vou te pujar E eu vou te pujar Que uma hora eu vou te pujar Que uma hora eu vou te pujar É macio, velho, velho Vai! Apaga a luz e toma, né? Deixa assim, deixa assim Vamos ver se a galera Sabe cantar essa daqui, viu? Essa daqui é pra beijar na boca E tomar cachaça, viu? Bora! Quando bata a saudade Vejo as mensagens E aí? Dá minha proteção E tome cana na minha guerra Vai vontade de ligar Mas só bloqueado em tudo na vida dela Só recha Mago E tome cana na minha Bota a porra pra galera dessa, papai Olha a pegada no swing do papai Olha a pegada no swing do papai E a bebida E sem nota E aí? Que embriagado Desiludir O som não tá O som não tá Ouvindo A galera só tá Pode comigo aí Pode! Pode! E a foto dela Da minha proteção E tome cana na minha tela Vontade de ligar Vontade de ligar Mas só bloqueado em tudo na vida dela Só recha A proteção E tome cana na minha E aí? Porrazão Saixa a bola Olha a pegada no swing do papai Bola, meu boca Semazinho papai Hein? Ô, pausa É, é Lá, lé, 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 lé Olha a senhora ali, bambuleira, tamo junto Vê! Eu já tentei de tudo Você de vez Da minha vida Eu mais ao lado E toda vez que eu levo de você Todo gole na bebida Hein? E sem nota Galera, venha, 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 venha Embriagado Desiludir O som não tá Ouvindo E aí? Vai! Quando bater a saudade Vê E as fotos dela Na minha E tome cana na minha Nela Vontade de ligar Mas eu bloqueio Nem tudo na vida dela Só resta a proteção dela E tome cana na minha Nela Vai! Quando bater a saudade Vejo as versões E as fotos dela Na minha Proteção E tome cana na golinha do mar Vai! Vontade de ligar Mas eu bloqueio De tudo na vida dela Só resta a proteção de tela E tome cana na minha Nela Boja, papai! Oh! Sai mais em um mapa É um swing atrás de outro, viu? Bora mais uma, papai Adalero, então Gente, infelizmente, aí tá chegando nosso horário, viu? Oi Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui Meu parceiro Loro Muito obrigado, Loro, tamo junto, viu, papai? Lembrando que amanhã eu vou estar pertinho daqui Amanhã tem pressão, viu? Vai ser óleo, meu patrão Lá no parque show, pra eu botar furando amanhã, viu? Bora Ei Vamos botar a cara pra dançar, papai Sucesso nosso Vai A pegada do pisano do papai Vai, swinga, swinga, swinga E aí, e aí Vai Eu cheguei no pise E tá chapada de cachaça E quando eu ligo o paredão Bora, velho, bora, velho No paredão Olha que eu cheguei no pise Vejo essa safada E tá chapada E quando eu ligo o paredão Ela fica descontrolada As meninas vão descer até o chão, bora, vai Eu vou chegar pertinho dela Vai, vai, vai Para de olhar pra mim Assim se começa a ver Eu gosto de me descer Sei que eu faço gostosinho Com uma vez pra mim é assim Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota É meu pise É meu pise É meu pise É meu pise Desço, 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 desço Toda hoje eu sou sua garota É meu pise Toda hoje eu sou sua garota É meu pise Toma na peça Toma na peça Dos ar e das papas Ô, dessa porra Meu pô, vai Olha que eu tenho Eu sou eu que não capa Essa nega lá do Rio de Janeiro Vai, chama Chama Vai, pega essa Boca do pise Tá carregando Vai, bora, meu pise Vai, bora, meu pise Cheguei no pise Encontrei minha namorada Ela ainda até o jão Olha, já avisei de longe Ela balança no bordão Sai daí, meu pise Vai lá, que eu cheguei no Maguíta Bora, Maguíta Vai, já avisei de longe Ela balança no bordão Sai daí, novinha, deixa de Tô reclamando, sim Tô reclamando, sim Faz um vídeo Tira foto, só me cosme Me avise Tô reclamando, sim Vai, minha namorada Eu não vou fazer Quero adecer Olha, meu pise Mas não vaga Você é baixo Renata Vader Eu não vou parar Quero adecer Mas não vire Quero adecer Não vire Agora impila isso Rrrrr Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, 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 bora Acabando o zói, acabando o zói É o piso do macho engano do Brasil É, é, bora Gente Agradecer primeiramente a Deus, segundo a vocês pelo carinho Vou tocar minha saideira Muito obrigado, meu parceiro Louro, pelo convite Foi um prazer tocar pra vocês Espero voltar aqui novamente E é isso aí, gente Amanhã tem mais pra vocês, viu? Vamos embora! E... Olha, gente, obrigado pelo carinho de vocês Servazinho, papai Quem sabe vai contar comigo aí E aí? Vai! Olha, tá pensando o que? Cê tá achando? Mastiga agora Ai! Oito não me merece, não Vai! Vem mais o jogo Tô revertendo a situação E queima dois bolinhas, vai o baridão Quero ver a galera soltar a voz comigo aí Um, vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vai! Vai! Cê vai beber Bora! Vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Cê vai beber Tem que respeitar o meu Rio de Janeiro Uau! Ah! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Esse é o macio, papai Vai! Olha, tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou esprete Vai, chega agora Ai! Ô, Maguíta Tu não me merece, não Vem mais o jogo Tô revertendo a situação E queima dois bolinhas, vai o baridão Baixe meu teclado Que a galera vai cantar comigo Vai! Ô, Maguíta E aí? Cê vai beber Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar Vai! Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Você vai beber Você vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Tá o gajão, vai! Ô, chô, chô Chega o seu papai Ô, ô Valendo, gente Valendo, janeiro Obrigado Fui Tchau, tchau Tchau, tchau